Esta é a terceira edição do Bazar neste ano. Todos os itens encontrados na feira são confeccionados pelo próprio grupo que realiza o evento. A maioria dos objetos são artesanados, como toalhas decoradas e roupas para as crianças. De acordo com os organizadores, a intenção é arrecadar fundos para ajudar o Setor 7 do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Com o dinheiro arrecadado pelo Bazar, algumas melhorias já foram realizadas pelos voluntários. No Setor 7, nós já colocamos, lá no Setor 7 tem oito quartos, mais ou menos 32 ou 36 leitos. E lá em cada quarto nós já colocamos um televisor colorido, colocamos os ventiladores, colocamos grades para os pacientes não caírem da cama, colocamos também poltrona reclinável, muito boa para que os acompanhantes passem a noite e o dia com as suas pessoas e os pacientes que estão lá internados.